O presidente americano Donald Trump compareceu sem máscara diante de centenas de apoiadores neste sábado ao primeiro evento público desde que anunciou ter contraído o novo coronavírus. Da sacada da Casa Branca, o republicano se relançou na campanha presidencial, tentando reduzir a desvantagem nas pesquisas de opinião frente ao adversário democrata Joe Biden. Estamos começando nossos grandes comícios, tudo porque não podemos permitir, que nosso país se torne uma nação socialista. Não podemos deixar isso acontecer, e é isso que aconteceria, ou pior. Aliás, ou pior. O evento deste sábado preparou o cenário para a programação da próxima semana. De acordo com seu comitê de campanha, além do comício previsto para segunda-feira na Flórida, Trump vai participar de outros dois atos, no dia seguinte na Pensilvânia e na quarta-feira em Iowa. Internado por três noites devido à Covid-19, o presidente voltou a chamar a doença de vírus chinês e exaltou o trabalho pela busca por uma vacina. Saibam que nossa nação vai derrotar o terrível vírus da China, como chamamos. Estamos produzindo terapias e drogas poderosas. Estamos curando os doentes e vamos nos recuperar. A vacina vai sair muito rapidamente, em tempo recorde, como se sabe. Vai sair muito, muito em breve. Temos grandes empresas trabalhando nisso e elas vão distribuir através de nossos militares muito rapidamente. Faltando menos de um mês para as eleições de 3 de novembro, Biden lidera com folga as pesquisas de opinião e analistas sugerem com cada vez mais confiança uma vitória do democrata. A contaminação de Trump intensificou as críticas ao presidente sobre como lidou com a pandemia no país.